10 anos do 7x1 e aqui temos a comparação dos times, dá uma olhada do Brasil da época, como realmente era o Brasil abaixo, mesmo assim na minha opinião foi muito longe na Copa do Mundo com o time abaixo, Júlio Cesar que não estava em alta na época, o Dante do Bar de Munique, o Marcelo, melhor jogador dessa seleção, fora o Neymar, Davi Luiz, muito bom também na época, Michael, Luiz Gustavo, Oscar, Fernandinho, Hulk, Fred e Bernard, ou seja, essa aqui foi uma seção muito fraca na minha opinião, chegou muito longe, agora vamos ver a da Alemanha, Agora dá uma olhada na Alemanha, o Neuer no gol, o Hummels, o Boateng, esse cara aqui de fato eu não conheço, o Lam, o Kedira, o Schoesteiger, o Kroos jogando muita bola, o Ozil jogando muita bola, o Kloos foi mais porque ele era um ídolo antigo da seleção e o Thomas Müller, então o time era muito superior do Brasil, mesmo assim não era para o Brasil perder de 7x1, o pessoal quebrou mentalmente ali e não conseguiu dar sequência, diria que a Alemanha é um time muito superior, mas se o Brasil jogasse certinho, mesmo com peças ruins na minha opinião, daria para o Brasil ter pelo menos perdido de 1x0, 2x1, um jogo mais normal.